O Henrique Neto chega com mais informações pra gente. Henrique Neto, mais um acidente de trânsito registrado em Três Lagoas. Ontem, inclusive, nós abordamos aqui bastante a questão das bicicletas elétricas, muito acidente envolvendo aí este veículo. A gente falou sobre o trânsito e, infelizmente, ontem, mais acidente registrado aqui em Três Lagoas. Pois é, Ana, lamentavelmente. Bom dia mais uma vez. E um acidente ocorreu na madrugada de hoje. Foi, na madrugada de hoje, um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo e deixou aí, então, uma pessoa ferida gravemente. As imagens são da nossa equipe, que estava nas ruas e acabou colhendo essas imagens. O companheiro Rodrigo trouxe pra gente essas imagens. Uma equipe de serviço de atendimento de urgência, o SAMU, foi acionada na madrugada de hoje, quinta-feira, até a avenida Filinto Miller, nas proximidades do Shopping Popular, para atender a um acidente de trânsito. De acordo com as informações, o motociclista teria colidido contra a traseira de um veículo Fiat Palio, prata, e estava estacionado na via. No momento do acidente, não havia nenhum ocupante no veículo e o motociclista estava com uma pessoa na garupa. Esta da garupa não se feriu. A vítima, o motociclista, foi encaminhado até o hospital auxiliadora, pelo SAMU, e o corpo de bombeiros esteve no local, prestou apoio a esta ocorrência. Portanto, este acidente ocorreu na madrugada de hoje, quinta-feira, aqui em Três Lagoas. Acredita-se que este motociclista tenha se distraído e, então, ali, se chocado, sua motocicleta com este veículo parado ali na via, estacionado ali na via, e ele acabou batendo na traseira do carro e se machucou aí, seriamente, em uma das pernas e teve ali que ser, então, acompanhado aí até o hospital para os procedimentos. Segundo a nossa equipe, Ana, o rapaz teria se distraído ali no trânsito, olhado para trás e acabou batendo a motocicleta na traseira do carro. Atenção no trânsito é tudo. A gente precisa saber, principalmente, um veículo rápido, como é a motocicleta. A gente tem que estar atento, né, Ana? Com certeza, Henrique Neto, com certeza. E olha só, ainda com criança, né? Graças a Deus, essa criança não se feriu. Já o motociclista, né, enfim, tem que ter muito cuidado. Ontem, vários acidentes registrados em Três Lagos, inclusive um acidente aqui na rua Eurite Chagas Cruz, né? Esse cruzamento também é complicado aqui no bairro Vila Nova, com a Elvira, o Mário Mancini, envolvendo também uma motocicleta, um ônibus também. Gente, olha, está complicado. Todos os dias tem acidente de trânsito em Três Lagos, são muitos veículos, as pessoas têm que ter muita atenção, muita cautela, dirigir com prudência, gente, com cuidado, sair de casa um pouco mais cedo, principalmente nesses horários de pico, para evitar os acidentes. Henrique Neto, mas você tem outra informação também, de uma outra ocorrência policial registrada aqui em Três Lagos. Vamos destacando, então, também mais desta ocorrência. É com você. Pois bem, Ana, exatamente. Policiais militares, o soldado Railson e o soldado Pedroso, eles encontravam-se de folga. Polícia é polícia a todo instante, né? E aí, eles estavam caminhando aqui pela cidade, quando então passou uma motocicleta nas proximidades deles aí, por duas vezes. E aí, os policiais perceberam que o rapaz estava colocando em risco a vida dele e a de terceiros, pois estava empinando uma motocicleta, uma Honda Fan 125, e os policiais já resolveram abordar. E aí, chamaram uma viatura para acompanhar o trabalho ali, e foi feito, então, ali um acompanhamento, abordaram, e aí foi feita a checagem do veículo. A Honda Fan 125 foi feita a checagem do sistema Cigo, e a mesma era produto de furto roubo. Diante dessa constatação, acionaram aí, novamente, os meios policiais, com o apoio e a abordagem do rapaz, se deslocou ali até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Esta motocicleta tem um registro de roubo majorado, e tem até o número do boletim de ocorrência, foi subtraída com uma grave ameaça de roubo por dois indivíduos que estavam de posse de uma arma de fogo, uma arma branca, uma faca. E foi solicitada, então, a presença do autor em frente à casa, onde este atendeu ao pedido de ser questionado sobre a motocicleta. Aí ele disse, ah, essa motocicleta eu adquiri em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aqui mesmo, trouxe ela para Três Lagoas, só que ela foi produto de roubo lá, em Campo Grande. Diante desse fato, foram, então, levados até a delegacia, e lá o rapaz foi inquirido lá e preso em flagrante pela prática de receptação de produto de roubo. Olha aí o perigo, né? Está com uma motocicleta e ela é produto de roubo e a pessoa acaba sendo abordada. E o ainda pior, que estava empinando a moto em via pública, colocando em risco a vida de terceiros, isso é um abuso, é uma total falta de respeito com as autoridades, fazer ali esse tipo de manobra arriscada na frente da polícia e acaba, então, aí, sendo enquadrado por receptação. Ou seja, comprou o produto roubado e ainda estava fazendo manobras arriscadas em via pública, colocando em risco a própria vida e a vida de terceiros. Acabou na delegacia de pronto atendimento comunitário e agora está preso em flagrante por receptação e vai aí responder o artigo 180 do Código Penal brasileiro. Nada, nada, um prejuízo aí de uns quatro anos na vida dele, viu, Ana Cristina? Volto com você.